Ah, barracão, pendurado no morro, me pedindo socorro, porque sei que tu és Barracão de zinco, tradição do meu país Ah, barracão, tua voz eu escuto Bom, o passarinho já deu ok pra Elisete Cardoso Hoje a gente vai falar de um tema importante Que é o tema da... Olha a Aratina destilando aí Chapézinho novo aí É o tema da construção civil no país E também o tema do mestre de obras Teoricamente esse vídeo de hoje era pra falar do terreno No vídeo anterior eu falei pra vocês que ia falar do terreno Hoje mais paciência, gente A coisa tem uma certa vida própria A gente aqui tá numa condição de contorno mais adequado pra abordar esse tema Hoje eu tava na praia, Aratina Aí eu tava decidindo Tava decidindo se eu ia gravar esse vídeo ou não Aí na hora que eu tava pensando sobre isso Pulou um golfinho deste tamanho Namastê Severino, já volto aí já E aí eu falei, ok, vamos falar um pouco sobre esse assunto A gente falou na nossa playlist anteriormente Que temos cinco aspectos importantes quando a gente vai fazer uma obra Um deles é o terreno Outro deles é o arquiteto Outro deles é o engenheiro Outro deles é o mestre de obra E, digamos, a tampa dessa cadeira Desse banco É o financiamento Então nos vídeos anteriores, na playlist aí embaixo Vocês podem ver um pouco sobre isso A gente tá indo falando, né? Na medida do que vai E hoje a gente vai falar do aspecto do mestre de obra Que é um aspecto bem importante no contexto brasileiro O mestre de obra O empreiteiro E o construtor São palavras que Não são muito bem definidas O que que é o que Não existe uma capacitação, até onde eu saiba Específica para você ser mestre de obra E se você não tem essa capacitação Você meio que não pode ser mestre de obra Não existe uma capacitação específica Para você ser empreiteiro E se você não tiver essa capacitação específica Você não pode ser empreiteiro Da mesma forma que você tem uma capacitação específica Para ser engenheiro e arquiteto E por mais que você tenha construído 50 milhões de casas Sem ter essa especificação de engenheiro ou de arquiteto Do ponto de vista legal, você não pode fazer isso Se na prática isso é assim Aí, como é que é Como o nosso arquiteto chamou Autoconstrução Pode existir um monte de casa Que não tem projeto arquitetônico Que não tem cálculo de engenharia E são construídos e ficam de pé Mas legalmente Você precisa ter isso Mas você não precisa que o seu mestre de obra Tenha um registro No conselho de engenharia E nem o que o teu Mestre de obra tenha um registro No conselho regional de arquitetura e urbanismo E isso do ponto de vista político Hoje é um dia depois da eleição De primeiro turno de 2022 Isso do ponto de vista político É muito interessante Porque Construção civil, gente É um caso pior Do que mecânico Que você precisa ter confiança Porque Se o engenheiro Falou Ou o arquiteto Falou pra A densidade da pilastra Estar em 40 pascal E não em 36 E não em 32 E não em 26 Ou qualquer coisa que seja Pra você saber Se o cara fez 40 pascal De unidade de suporte de pressão Ou não Não é um treco muito trivial Você tem que arrebentar um treco daquilo Pegar de várias pilastras Levar aquilo num laboratório Pagar uma grana Gente Quando você pega o teu carro E leva pra um outro mecânico Às vezes o mecânico pode falar Ih, esse outro mecânico fez isso daqui Meio que pra sacanear teu carro Etc Mas no caso da construção civil O que no economês a gente chama De assimetria de informações Ela é bem grande O que significa essa assimetria de informações? Significa que O que você pode saber Sobre o assunto É muito pouco Diante do que o outro pode saber Com facilidade Eu posso pegar um texto De um advocacês E tentar ler ele E por mais que eu fique ali tentando Provavelmente eu não vou conseguir entender ele Corretamente Você precisa Ter um advogado Treinado Pra entender Aquele advocacês Por mais que eu fique tentando Fazer um processo De entendimento Do que está no projeto Arquitetônico O engenheiro Fique me ensinando E etc O problema do mestre de obras No Brasil Como um todo É que o mestre de obras Ele é um pedreiro Que evoluiu Pra a classe De mestre de obras E muitas vezes Isso começa com a história De um servente De pedreiro Virando pedreiro Um pedreiro Virando um pedreiro Que sabe fazer Trabalhos mais Refinados De encanamento De acabamento De ladrilhamento Se vocês não sabem Gente Tem muitas especialidades No mundo do pedreiro Você pode ter um pedreiro Que sabe muito bem pintar Mas não sabe muito bem Fazer encanamento E assim vai Mas o mestre de obras É meio que um super pedreiro Super pedreiro Super pedreiro Que aprendeu A Por um lado Saber fazer Todos os graus Da obra Com uma certa Proeficiência Mas também Aprendeu A fazer O papel Da gestão Da obra E do gestão De mão de obra E isto Vai começar A virar Um tema Que é o tema Do empreiteiro O empreiteiro É um outro Um outro grau De mestre de obra O mestre de obra A gente pode dizer Um empreiteiro Em loco E o empreiteiro A gente pode dizer Um mestre de obras Gestor Então antes de você ter Uma empreiteira Você muitas vezes Precisa nascer Um empreiteiro E um empreiteiro É um cara Que aprendeu A fazer Gestão De obra Para que ele tenha Ou um pedreiro De confiança Ou um esquema De vistoria Etc Para gerenciar Mais de uma obra Ao mesmo tempo A gente vai ter um serviço Para gestão Consultoria de obra Com orato na prova Ok Quer fazer a sua casa Tem certeza Muito bem Agende a sua consultoria Com orato na prova Que ela pode te dar Muitos detalhes Bom Esse vídeo de hoje Vai ser um vídeo Um pouco mais longo Porque ele é um vídeo Em algum grau político Também A gestora da obra Não está muito feliz Com essa informação E aí O que acontece É que O superfaturamento De obra É uma coisa Muito fácil De fazer Gente Porque Ele é um conhecimento É uma coisa Não muito auditável Não é muito Não é muito simples Você saber Quanto que uma pessoa Gastou de cimento Na tua obra Você sabe Quanto que ela Ela comprou Mas você não sabe Quanto que ela Concretou Com muita facilidade E nesses processos Você pode fazer Um superfaturamento De obra Com uma facilidade Muito grande Para financiar A campanha eleitoral E aí A gente chega Na nossa frase crítica Desse vídeo de hoje É muito interessante Do ponto de vista brasileiro Que a profissão De mestre de obras E de empreiteiro Não seja Suficientemente Regulamentada Para que esse limbo jurídico Ele sirva De uma ótima forma De lavagem de dinheiro E de máquina De financiamento eleitoral Porque você Ter certeza Que aquilo foi corrupto Ou não É difícil Você dizer Se uma obra Foi superfaturada Ou não Nem sempre A obra que você Projeta no papel Vai sair aquele custo Porque às vezes Quando você está Furando o chão Você descobre Uns problemas E você tem um monte De custo Que é custo Da construção Bom Então passado Esse primeiro passo Sobre o mestre de obras O mestre de obras Ele no geral No Brasil Não vai ser um cara Muito mega capacitado A ler O projeto da obra Do arquiteto Pelo que a gente Já falou antes Que ele evolui De ser pedreiro E não faz um curso técnico No Senac E etc Na maior parte das vezes Pode ser que Num contexto de São Paulo E etc Isso seja diferente Mas fora desses Grandes eixos O quanto que esse pedreiro E ainda tem um conhecimento Técnico Científico Acadêmico Bem elaborado Na média brasileira Isso não é muito Evidente E isso cria um grande problema Que é O engenheiro fala uma coisa O arquiteto fala uma coisa O dono da obra fala uma coisa E na média Quem é A pessoa Fritando os ovos Da obra É O mestre de obra O mestre de obra Às vezes decide fazer um muro Num lugar que não é pra ter Porque Digamos assim Na cabeça dele faz sentido E a partir da experiência dele E etc E quando você vê Sete da manhã Você combina o negócio Com o mestre de obra Uma da tarde Você acha que aquilo Vai ir na direção certa Quando você chega Quatro da tarde Se você já fez obra Alguma vez na vida Principalmente levantar uma casa Você entende O que é essa Essa frase A gente já escutou muito Essa frase A gente não acreditava Obra Você tem que estar Duas, três vezes Por dia na obra Isso considerando Que tem o mestre de obra A gente tem câmera Instalada ali Pra ficar Monitorando Full time Da nossa casa E ainda assim Acreditem Dá pra sair coisa Fora dos quadros Então O mestre de obras Ele é A unha na carne Do processo Pode parecer Que não faz muita coisa Mas dá uma bela De uma topada Na tua unha Pra você ver Só se aquilo Dali não atrapalha O contexto inteiro E cada vez mais A gente foi percebendo Que a não ser que essa pessoa Tenha evoluído Pra um lugar De empreiteiro Na média Os mestres de obras Não vão ser Vou dizer numa média Digamos assim Não de São Paulo Nas médias De lugares Não altamente urbanizados Os mestres de obras Eles não vão estar Muito preocupados Em seguir o papel Assim no máximo De detalhe Ele vai estar preocupado Em o que ele está construindo Fique de pé E se o negócio Que está escrito No papel Ele vai falar Isso daqui Não vai ficar de pé Ele vai e faz outra coisa Porque ele não está Interessado Em cumprir o papel Tanto quanto Um empreiteiro Ou um engenheiro Está Porque ele não tem Este lugar De gestação Do ser Da profissão dele É uma coisa Mais artesanal Mais guilda Um lugar Mais vindo Da prática Ensinando A pessoa A gente estava aqui Com um pedreiro Que estava começando A ensinar o genro dele Que estava como servente A dobrar Vergalhão E etc É meio que assim Que nasce um pedreiro Ele passa 5, 10 anos Sendo servente Ao longo do tempo Ele vai começando A fazer um serviço De alvenaria Aqui e ali E etc E tal Depois de um tempo Ele já começa a pegar Um encanamento Uma elétrica Uma pintura E tal E assim Ele vai se forjando Um pedreiro Bom Esses vídeos Fazem parte Da nossa série Do Casa das Índias A gente está Fazendo essa série Com o objetivo De ajudar vocês A Um Acompanhar Mais um pouco Da nossa obra Agora hoje A gente está Com o tripé Está todo fixo Todo bonitinho Enquadrado No pôr do sol Daqui a pouco Eu dou um close Um close não Mas uma panorâmica Ali na obra E se vocês quiserem Contribuir com a nossa Obra A gente tem Um projeto De fazer um segundo andar Focado em ter Uma sala de yoga Mais perfeita Uma sala de aula De ayurveda Mais perfeita Quartos de airbnb Mais perfeitos Para vocês poderem Vivenciar Esse lugar Com Uma estrutura Mais adequada Para pessoas Que estão vindo Para cá Poderem Mergulhar nisso De uma forma Mais Em condições ideais Portanto Se você tem interesse De doar De 2 a 2 milhões A 200 mil Reais Para a gente Conseguir concluir Este pedaço Como a gente Já falou Nos outros vídeos Até aqui A gente conseguiu O financiamento Próprio E da caixa econômica Para construir O primeiro andar E mais um quarto Do segundo andar Um quarto Uma parte Da colmeia Tem outras formas De vocês participarem Fazendo cursos Com a gente Fazendo atendimentos Com a gente Em breve A gente vai ter Uma camisa Casa das índias Para vocês poderem Comprar também Tudo o que vocês Sentirem Orações E desejos De boas vibrações Todas essas formas De contribuição Monetária Energética Espiritual O que vocês Sentirem De que é Do coração De vocês É bem vindo Ok Então para você Que está assistindo Esse vídeo Agora Acompanhando a série A gente dia 15 de outubro Começa o Sabores da Ayurveda B Mais da parte De psicoterapia Em dezembro Em dezembro de 2022 A gente vai ter O nosso retiro Mais online Do que presencial Ainda Na medida em que A nossa Casa das Índias Estiver mais pronta O retiro vai poder ser Mais presencial Também Com mais facilidade Dezenove 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 e vinte e três Nosso retiro Namaste Sato Se preparem Janeiro e fevereiro Do ano novo Carnaval Vamos ter alguns cursos De verão E depois disso A partir do Carnaval A gente abre A nossa próxima turma Do Ashwina Ayurveda Capítulo 1 Turma 12 Aí Muito bem Então aproveitando Que estamos aqui Com o tripé Vamos pegar Um take Aéreo Acho que vai dar Para mostrar Aqui Opa Segura aqui O negócio Aqui está sendo A parte da fundação Que a gente está fazendo Essa parte da fundação Ela vai ficar Como um subsolo E aqui já vai Aqui vai ser a parte Da cozinha Depois disso Vai ficar um pouco Mais claro de ver Ah, agora talvez Eu consiga mostrar Para vocês Lá atrás Está a belíssima Com cor do sol Inesquecível Lagoa dos Guaíras É isso aí pessoal Agradecemos a assistência Em todos os sentidos Se você gostou Compartilhe E manda o seu Namaspix Arroba de e-mail .com A gente já começou A receber algumas doações Para todas as pessoas Que já doaram Para a gente Nosso namastê De coração Namastê E... E... E...